João Paulo Venance, me tira uma dúvida, eu tô como vigilante intermitente e tenho chance de conseguir um posto fixo pra mim. Tenho chance de ser efetivado? Com certeza, cara, mais chance você tem do que quem tá fora, você já tá dentro. Então é hora de você conversar com o supervisor, falar aí, poxa, ó, isso é uma vaga aí, cara, lembra de mim, tá? Sempre que você precisar eu tô aqui, lembra de mim. Então, você tem que fazer o seu papel aí, você já tá dentro da empresa, cara. Você já sabe fazer o serviço, então vai chegar a sua hora. Mas aproveita que você já está trabalhando, corre atrás de outro, tá? Porque a gente não pode ficar num intermitente ali achando que tá empregado, corre atrás de outro, cara. Aproveita que você tá aí, corre atrás de outro, faz outras entrevistas aí, sai fora dessa empresa se ela não te valorizar. Aproveita que você tá aí, cara.